Na solenidade, presença de várias autoridades políticas, militares e civis. Após o processo de inscrição e entrega de documentos, é hora de realizar o sorteio dos contemplados com o projeto Bombeiros Mirins, organizado pelo Corpo de Bombeiro Militar em Caxias. Foram 374 inscritos, envolvendo crianças de 10 a 12 anos e de 13 a 16 anos. 60 vagas estavam disponíveis e mais 40 para reserva, caso haja desistência. Após apuração, contabilização de todas as fichas, separação por faixa etária e por sexo, nós vamos dar início ao sorteio. Representando o prefeito de Caxias, Leonardo Barroso Coutinho, o assessor especial, Júnior Martins, aproveitou a ocasião para anunciar mais vagas. Em um total de 80, a prefeitura dará todo o apoio técnico e financeiro ao projeto. Fico muito feliz que nós vamos participar aqui de um grupo de crianças que participarão do projeto Bombeiros Mirins, onde as crianças viverão, uma vez por semana, de junho até dezembro, aqui dentro do quartel, as práticas diárias do bombeiro. Uma das sorteadas foi Shirley Jane, de 11 anos. Entre as atividades desenvolvidas durante o curso, atividades periódicas e educativas que incentivam a disciplina, o senso de vida em sociedade, a cidadania e a orientação vocacional. É uma oportunidade para eles aprenderem, se desenvolverem mais aquela expectativa, que ela está muito ansiosa, que quer saber como é que é. A expectativa de ser sorteada, contemplada? Sim. Mesmo se não der certo, valeu a tentativa. Esse projeto, ele vem justamente trazer para que nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes tenham atividades diferenciadas ao final de semana, porque ele vai acontecer aos sábados, pela manhã e pela tarde. Somente após o prazo final de recursos é que as aulas vão iniciar. E aí